Ah não, meu carro tá sem som velho O que que isso acontece? O que que isso acontece? Peraí que também deve tá com um azar baixo que o bicho tá voando Oh, descente Vai brigar aí, bem muito vocês aí Pode passar, mano Nossa, eu quero dar uma puxada agora aqui, quase que rola Caralho, Dragon Ball Z aqui, mano Mano, o Lucas e o Taego ali, mano Não, foi a luta de Namekudze, mano Tem coito inteiro pra definir E do lado do Lucas é impossível Que diabo de D5 é esse? Eu até deixei spawn, você tinha que tirar muito tempo pra ele Não, tu tirou o spawn, mas porra Não, deixa eu sair Nesse lugar Boa noite Ok, boa noite Não estou bochada Não estou bochada Não estou bochada Não tô bochada É o que isso acontece Isso acontece O cara não perde nada não Ih, errei Dá até medo do velho namorando que o carro vai andar sozinho É, eu também estou com medo Hum, rapaz Filho de uma epa Opa Vou deixar você passar, tá? Vai agradecer de raiva Vai agradecer porque ele é um deficiente mental, né? Fazer o B5 Eu não posso puxar essa corrida, velho Vai ficar chata a corrida, velho Uma vez já falou comigo, cara Uma benção isso, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O dianteiro direito está super aquecido Resolve o sol Ah, não sei segurado no box Vamos lá 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 Valeu, valeu, valeu. Tente mais após a vez, Rádio, o P3 está muito fraco. Ah, não, quebrou minha roda? Conseguiu o quebra sua? Não, não. O que vocês tem a dizer? Não é brincadeira não. Não, não é brincadeira não. Trapa de farinha muito grande. Gostezinho. Pode unir. Não há três segundos, velho. Tio Taígo não toma esses três segundos. Tio Taígo. Tio Taígo. Tio Taígo.